Arrasa As altas da madrugada Coitada, trabalha de plantonista Artista, é doida pela fortela Oi ela, oi ela, vestida de verde e rosa A rosa, a rosa, garante que é sempre minha Quietinha, saiu pra comprar cigarro Que sarro trouxe umas coisas do norte Que sorte, que sorte, voltou toda sorridente Temente, inventa cada carícia Egípcia, me encontra e me vira cara Otara, gravou meu nome na blusa Abusa, me acusa, revista os bolsos da calça A falsa, limpou a minha carteira Maneira Pagou a nossa despesa Beleza Na hora do bom me deixa Se queixa, a queixa Que coisa mais amorosa A rosa, a rosa E o meu projeto de vida Bandida, cadê minha estrela guia? Padilha, me esquece na noite escura Mas jura Me jura, me jura Que um dia volta pra casa Arrasa o meu projeto de vida Querida Querida, estrela do meu caminho Espinho, travado em minha garganta Garganta, a santa Às vezes me chama Alberto Alberto, dissesso Sonhou com alguma novela Penélope Espera por me embordando Suando Ficou de cama com febre Que febre, alebre Como é que ela é tão fogosa A rosa, a rosa Jurou seu amor eterno Meu terno Ficou na tinturaria Um dia Me trouxe uma roupa justa Me gusta, me gusta Se esconde dançar um tango Meu rango Sumiu lá da geladeira Caseira Seu molho é uma maravilha Que filha Visita a família em santa As pampa, as pampa Voltou toda descascada A fada Acaba com a minha lira A gira Esgota minha laringe Esfinge Pra fora Minha pessoa A toa Na boa Que coisa mais saborosa A rosa Ai rosa E o meu projeto de vida Bandida, cadê minha estrela guia? Badia Me esquece Na noite escuro Mas jura Me jura Que um dia Volta pra casa Abasa O meu projeto de vida O meu projeto de vida Estrela do meu caminho Espinho Cravado em minha garganta Garganta a santa Às vezes Às vezes droga meu nome E sobe A rosa Arrasa 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 Muito obrigada Amo Arrasa Arrasa Ya